Quem está comigo aqui é o doutor Ciro Vargas, psiquiatra forense. Oi doutor, prazer em recebê-lo novamente aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu, Silvio. Boa tarde a todos. Ai meu Deus do céu, olha, eu não sei qual que é mais difícil. É o meu trabalho de falar desses crimes ou o senhor de ter que entrar na mente de pessoas criminosas com tamanha maldade e crueldade. Mas eu não sei se o senhor está cuidando desse caso ou vai cuidar desse caso em específico, mas o senhor está habituado a esse tipo de perfil. O que a gente pode traçar de cara de um perfil de um homem tão louco como esse? Bom, primeiro assim, que a gente tem informações da mídia, né? Então, não tem informações de uma entrevista psiquiátrica. Enfim, mas por exemplo, você só pelo mecanismo de crime, só pelas atrocidades que ele fez, né? Digamos assim, a gente já pode traçar um perfil de uma pessoa extremamente violenta, impulsiva, com dificuldade de empatia, com uma certa frieza, né? E, por exemplo, tem até um vídeo dele, né? Quando ele fala no caso antigo de feminicídio, a gente pode notar talvez que ele tenha também um certo déficit cognitivo também, talvez. O senhor acredita nisso, doutor? O quê? Que ele tenha esse déficit? Talvez sim. Acho que pela entrevista que ele deu naquele caso de feminicídio, que ele estava respondendo, ele tem algumas características. Por exemplo, eu achei na entrevista que ele era muito mórico, ou seja, aquele comportamento meio bobo, meio sem muito sentido, umas risadinhas, entendeu? Isso pode, inclusive, até delimitar algumas regiões cerebrais onde essas características, elas aparecem, certo? Então, inclusive, é a mesma região onde se encontra essas alterações de impulsividade, de agressividade, de falta de empatia, de tudo isso, até na mesma região. Para a gente falar, doutor, que uma pessoa é psicopata, o que vocês, psiquiatras, levam em questão? Pois é, uma pessoa psicopata, na verdade, psicopatia não é um diagnóstico psiquiátrico, é um conjunto de características, né? E algumas características que a gente pode citar, né? Na pessoa que tem essas características psicopáticas, é essa frieza, uma certa impulsividade, falta de empatia, às vezes narcisismo, né? Então, são características assim que a gente costuma descrever como características psicopáticas. Geralmente, a gente trata muito sobre crimes passionais, no caso dele ter matado a própria companheira, ter matado, né? Pelo amor de Deus, um bebezinho na barriga dela e um bebê de dois anos de idade. Fora o tiro que ele deu no fazendeiro de 70 e poucos anos também, que foi um tiro na cabeça. Mas um psicopata, uma pessoa totalmente, assim, violenta, até narcisista, o pessoal às vezes tem uma impressão do que é narcisismo, gente, é interessantíssimo, viu? Vocês precisam pesquisar isso aí. Na própria internet, você vai lá no Google, dá uma pesquisada, é algo impressionante como há narcisistas soltos por aí entre nós. É uma coisa que a pessoa deveria se tratar psicologicamente, mas acaba tratando como se não tivesse nada. Nesse caso, eu vou matar, é um crime premeditado ou somente aquela raiva ou ele fica fora de si? Bom, pois é. No caso dele, inclusive, eu acho que ele não tem muito dessa característica narcísica, né? Eu acho que no caso dele, isso não aparece tanto. Agora, inclusive, no caso dele, é diferente de alguns outros casos, que, a meu ver, ele era uma pessoa extremamente violenta e agressiva e tentava, de certa forma, controlar essa agressividade dele, mas deve ter havido algum fator desencadeante em que ele não mais segurou essa impulsividade, que ele foi e cometeu esses crimes bárbaros, entendeu? Eu acho que a impulsividade dele, no caso, falou mais alto do que esse controle que ele tinha dessa violência. Ô, doutor, uma outra coisa, eu vou só chamar a repórter Camila, vou conversar com ela ao vivo. O senhor vai continuar comigo aqui no programa? Pode continuar comigo, por gentileza? Eu queria que o senhor me respondesse a seguir, não agora, mas daqui a pouquinho, sobre o fato de ele ter matado uma pessoa, confessado à polícia que ele matou uma pessoa quando tinha 13 anos de idade. Como é que existe uma psicopatia, esse conjunto aí de características que o senhor falou, num adolescente, né, que acabou de se tornar um adolescente com 13 anos, é já já. Doutor, o senhor tem aquela resposta que eu te fiz em relação ao Anderson ter confessado ali às autoridades policiais de que ele teria matado quando tinha 13 anos? Bom, sobre as características dessa psicopatia desde a infância... Isso. Bom, a gente, o indivíduo, ele pode ter fatores que induzem essas características desde a infância, tanto genéticas como neurodesenvolvimentais, desde a gestação, às vezes, alterações cerebrais podem se desenvolver. Também cuidados na infância, né, situações de abuso, de falta de alimentos, coisas nesse sentido também podem ser influentes. E nessa idade a gente já pode encontrar, sim, características de personalidade, apesar da personalidade ainda não ter se fechado, a gente pode encontrar, sim, características de frieza, de violência, de oposição. Então, essas características podem, sim, estar presentes até numa criança menor que 13 anos. A gente sabe muito que vocês acabam pesquisando até o histórico familiar, né, pra saber por que a pessoa chegou a ser assim. Porque geralmente a pessoa que abusa sexualmente, ela já até pode ter sofrido abuso sexual. Quando ela bate, ela é agressiva, ela era agredida ou vivia num núcleo familiar muito violento. E até do próprio abandono. Agora, em relação, por exemplo, ele tá com 21 anos, doutor. Segundo o secretário de Segurança Pública, a gente tá falando em média de 100 anos de cadeia pelos crimes cometidos. Mas a gente sabe, pelo Código Penal Brasileiro, a pessoa fica trancafiada somente 30 anos. 21 anos hoje, somados aos 30 anos que ele põe isso, claro que ele vai passar um tempo até chegar ao julgamento. Se vai a júri popular, eu não sei. Mas vamos pensar que ele fique aí e saia com 53, 54 anos. Há algum progresso no sentido de a mente de uma pessoa que hoje é extremamente violenta ser consertada? Desculpa a expressão muito simples que eu usei. Bom, é uma discussão intensa sobre isso, né? Mas, enfim, se a gente olhar pro mundo real, né? Que é o que a gente vive, com todas as condições e tudo, é muito difícil que esse indivíduo possa ser considerado alguém que a gente possa reintegrar numa sociedade sem ter algum risco. Certo? Principalmente porque essas características, elas são da personalidade, elas são difíceis de tratamento. O indivíduo tem que querer também tratar. E outra questão é, uma vez que você rompe várias barreiras morais no crime, como a gente tem histórico aí dele desde 13 anos, você já tem uma facilidade, né, tanto psíquica de retornar a essas atividades. Então, ele já tem uma história de condutopatia, mesmo que fique muito tempo em um regime fechado, a possibilidade que ele volte, né, à sociedade e cometa outros crimes é grande. Obrigada, doutor, pelo esclarecimento, viu? Bom trabalho pro senhor. Sei que não é fácil trabalhar como psiquiatra forense, ainda mais com tantos bandidos perigosos assim à sua frente. Deus abençoe o senhor e a família do senhor. Deus abençoe o senhor.